Olá, tudo bem por aqui? O Webmotors TV está na área e traz estes destaques neste fim de semana. Carros que estão sendo lançados lá na gringa e que devem chegar por aqui em breve. E eu conto com a sua ajuda que apurou todas as informações, está tudo por dentro, está tudo certinho. Jogou nas minhas costas. Joguei. Os números da tela aí vão aparecer agora, os números de potência e torque do carro, inclusive eu vou parar o carro aqui na reta para fazer um 0 a 100 para vocês terem mais ou menos uma noção de como é rápido esse Type R. Perdi até tempo porque o carro tracionou vazio né, segunda, terceira 100, já estou a 100 por hora em terceira marcha e está dando para ouvir o ronco né. E tem ainda a BMW S1000RR. Em tempos de novidades por aqui, quais serão os carros lá da gringa que virão tracar também, preparamos um papo bem legal com todos os modelos previstos para o Brasil. Chevrolet Blazer no Brasil, Volkswagen ID.4 sendo vendido na concessionária ali na esquina. Pois é, esses carros estão confirmadíssimos para o Brasil. Não só esses como também alguns outros e a gente fez aqui uma lista com esses carros. São cinco carros que estão, como o Otis falou, confirmados para o nosso mercado. Vamos começar com Chevrolet Blazer. Então que é um nome tradicional né, muita gente já conhece um carro que foi vendido aqui. Ele está voltando né, novamente né. Sobre outras ênfases né, outro carro. De um jeito totalmente diferente que a gente já conheceu. Então a gente já teve um SUV, que era diferente lá na década de 90, 2000 também. Depois a gente teve Trailblazer e tal, um SUV maior. Esse aí não tem nada a ver, a gente está falando já de um SUV 100% elétrico. E como vocês podem ver, tem uma pegada muito esportiva também. Tanto que ele tem mais de 500 cavalos de potência, um 0 a 100 também super chamativo. É um carro que está confirmado para o Brasil, deve chegar em 2024. E nesse ano também tem Volkswagen ID.4, Kenji. Pois é, finalmente a Volkswagen vai lançar seu carro elétrico no Brasil. Não é o primeiro carro elétrico da Volkswagen como um todo né. Até tinha especulação de ser o ID.3, que é o hatch. Mas vem o ID.4 que é maior, tem uma pegada mesmo de SUV. Um carro mais familiar e ele é muito chamativo mesmo. Ele mostra essa pegada mais moderna no design, na parte de dentro também. Carro bem legal, gosto bastante do sistema multimídia dele, tem uma pegada jovial. Então é um carro que deve fazer sucesso. E como a gente falou, é a entrada então da Volkswagen nesse segmento, pelo menos aqui falando de mercado brasileiro. Bacana, e também tem outra proposta né. Uma outra, um outro produto na verdade, que está chegando aí. Que é os Honda ZRV. Isso. Que vai chegar ali entre o HRV, CRV. Como é que você enxerga isso? Exatamente. Então mais um SUV que chega no nosso mercado. Os RV a gente já sabe faz um tempinho que ele vem. Mas é um lançamento que por exemplo na Europa é recente. Ele foi lançado em maio, então coisa de um mês, dois meses, que a gente já viu mais informações até sobre esse carro. Como você falou, ele está posicionado entre esses dois SUVs da Honda. Tem um conjunto mecânico do Civic, que a gente já conhece então, um conjunto mecânico híbrido. Então é um carro que vai ser um SUV com uma pegada um pouco mais jovial em relação a esses outros dois SUVs da Honda. E saindo da Honda, Honda ZRV, que vai ser essa novidade, estamos indo para Fiat, 500 e Abarth. Isso. Que provavelmente, se a gente não estiver enganado, é o primeiro Abarth elétrico né. É um carro que foge aí né, tem um perfil totalmente diferente do que a gente falou do SUV da Honda. Então a gente tem a Abarth trabalhando no 500 elétrico. A gente já sabe que o 500 é mesmo carro chefe da Abarth né, muito tradicional. E agora a gente vai ter esse lançamento, esse é fresquinho, fresquinho mesmo. Então acabou de ser lançado na gringa, a gente não sabe ainda qual que é a data que vem para o Brasil. Mas é um carro totalmente novo, nova geração. E que a gente está curioso né, para saber como é que vai ser esse brinquedinho aí. Porque tem uma potência de 154 cavalos e tem ainda uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7 segundos. Então é um foguetinho elétrico. Só que o que eu estou mais curioso para saber né, nem o desempenho. É mais um sistema, um modo que eles têm de simular o som, o barulho, o ronco de um motor a combustão né. Então a gente vê algumas coisas disso em alguns elétricos tentando simular. Mas a Fiat disse que tentou simular de um 158 mais furioso aí a combustão para esse elétrico. A experiência do 158 naturalmente já é mais divertida né. A tocada ainda mais na versão Sport ou um outro tipo. Mas a parada desse aí deve ser uma parada bem mais nervosa. É um hot hatch mesmo e aí bem compacto deve ser legal. Um hot hatch tech né, uma coisa assim né. É porque realmente o carro ele já é super carismático né. A 158 tem uma história super grande, mas também tem esse negócio de ser um carro mais tech. Agora que virou 100% elétrico e vamos ver também como que a Abarth consegue trabalhar com isso né. Na parte do desempenho também, na parte da tecnologia. Exatamente. E para fechar, já que acabou de chegar Honda Civic Type-R no Brasil, Corolla GR né. Agora a gente vai ter a briga esquentando de novo nesse clássico Civic e Corolla. Treta de vizinhos né. Exatamente. Tivemos aí o Type-R, então vamos ter agora o Corolla GR. Também é um hatch. Essa configuração específica é inédita para o Brasil. É um daqueles carros que a gente realmente sonha em ver né. Então hot hatch também, câmbio manual. Então também deve fazer bastante barulho e acirrar essa disputa. Então a gente sabe que a Corolla e o Corolla, a Toyota, se dá muito bem no segmento. E aí depois o Civic até saiu, teve essa volta e agora vai ser um movimento contrário. Quem vai chegar agora o Brasil né, depois que o Civic já chegou, é o Corolla com essa versão mais esportiva. O mais louco é pensar que o motor dele é de 3 cilindros, provavelmente vem um motor de 3 cilindros com uma baita potência né. Pois é, turbão. Lá fora tem, além desses dois carros né, também tem uma briga com o Volkswagen Golf também nas suas versões mais potentes né. Então essa tríade aí é muito tradicional, vai ser legal ver essa briga mais interna entre as japonesas. E alguma esse mesmo é chamado de preço aí? Ah rapaz, isso daí é difícil né. E geralmente também... Teve muita especulação no preço do Civic né, teve gente dizendo 600 mil né. Veio na casa de 400. Veio mais a maciota. Esperar alguma coisa no mesmo nível talvez não? Geralmente acaba indo nessa mesma faixa né, na faixa próxima do concorrente. E aquela mesma coisa que a gente já falou de outros carros né. Coisa de demanda, é um carro que não vai vir em muitas unidades, é um lote mais seduzido também para seduzir a galera. Tem aquela pegada de exclusividade. Então preço realmente não é uma coisa que a gente vai ver de mercado, coisa agressiva para todo mundo ter não. Vai ser um carro aí que também vai ser uma coisa mesmo de grife também da Toyota. Especificamente também falando sobre a Gazoo Racing né, que a gente já viu algumas outras experiências da Gazoo. Mas sempre mais voltado para o design e agora de fato uma coisa mesmo de desempenho. Kenji, valeu demais, tá fino hein, tá animal, tá muito bom. E galera, deixa nos comentários aí quais são os carros que vocês esperam que venham. Porque uma coisa é certa, esses carros vêm. Vêm, estão confirmadíssimos. Pra galera também conferir tudo né, se tiver mais informações vocês sabem que vocês não perdem nada aqui na Webmotors. Também vocês podem acompanhar tudo no WM1, que é o portal de notícias da Webmotors. Tá aí o link para vocês, se inscrevam no canal, acompanhem o WM1 e a gente se vê no próximo vídeo. Bora gente, obrigado viu Odds. Valeu você cara, tô louco. Até mais galera, se cuidem hein. Daqui a pouco tem mais novidade, olha só. A gente te dá algumas dicas para achar a melhor posição de dirigir com segurança. Um, coloque o banco de maneira que a sua perna esquerda aperte a embreagem até o fim e a perna ainda fique ligeiramente flexionada. É o seguinte, eu não vou falar que a Webmotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Webmotors, eu não vou falar. Insisto. Webmotors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Webmotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Webmotors. Estamos de volta com Webmotors TV. É isso aí. E agora você vai ficar por dentro de tudo que falou aí nas nossas redes sociais. Então, está no ar nosso novo quadro, o feed Webmotors. Segura aí! A Webmotors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós também somos apaixonados pelo universo automotivo. Então, toda semana tem conteúdo novo por aqui na TV. E nas nossas redes sociais, especialmente para você que tem uma paixão por carros e motos. Assim como a gente. Então, bora acelerar junto? Toyota Corolla Cross ou Hyundai Creta? Olha só o que os nossos repórteres acharam desses dois SUVs neste comparativo. São dois carros muito bons, só que atendem a públicos bem diferentes. A gente tem o Corolla Cross aqui que é mais conservador, mais confortável, tem mais espaço interno, mas também é um carro muito mais comportado. Agora, se você quer inovação, quer tecnologia e não liga para o design ou, aliás, quer chamar realmente a atenção no trânsito, é esse cara aqui que você tem que escolher, porque ele atende muito mais a esse público mais ousado. E o nosso compar aqui foi todo desenhado em torno do preço, né? São dois carros similares, mas que também tem preços similares. Vocês estão vendo aí na tela os preços. Tem uma diferença um pouquinho maior ali no Hyundai Creta, porque também puderam, né? Tem mais equipamento, tem o próprio teto solar também, né? Ele é um pouco mais recheado, um pouco mais tecnológico, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. E vamos de lançamento agora. Sim, o Honda Civic Type R acaba de desembarcar no Brasil e nós já testamos esse legítimo esportivo na pista. Os números da tela aí vão aparecer agora, os números de potência e torque do carro. Inclusive, eu vou parar o carro aqui na reta para fazer um 0 a 100, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é rápido esse Type R. Vou parar aqui no cone, engata a primeira marcha e vamos lá. E até tempo porque o carro tracionou vazio, né? Segunda, terceira, 100. Já estou a 100 por hora em terceira marcha e está dando para ouvir o ronco, né? Um brinquedo de gente grande. Você também é desses que adoram ajustar tudo quando vai dirigir o carro dos outros? Para facilitar a vida da Paulinha e a sua, a gente te dá algumas dicas para achar a melhor posição de dirigir com segurança. Um, coloque o banco de maneira que a sua perna esquerda aperte a embreagem até o fim e a perna ainda fique ligeiramente flexionada. Dois, ajuste o encosto do banco de uma maneira que seja possível esticar os braços até a parte mais alta do volante encostando os punhos sem tirar os ombros do encosto. Três, se o seu carro tiver ajuste do volante, coloque de forma a não atrapalhar a leitura do painel e sem encostar nas pernas. Daqui a pouco, essa máquina na sua tela, BMW S1000RR, uma moto de 210 cavalos de potência. E essa daqui é a M-Carbo, a top. É o seguinte, eu não vou falar que a Webmotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Webmotors, eu não vou falar, insisto. A Webmotors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Webmotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Webmotors. A BMW S1000RR provocou uma revolução na categoria das superesportivas no seu lançamento lá em 2009. Desde então, a moto continua em evolução, lapidando ainda mais seu projeto testado e aprovado por pilotos do mundo todo. Com 210 cavalos, a S1000RR continua arrasadora. E traz o que é a de mais moderno em termos de tecnologia embarcada. O resultado é uma moto com menos peso e uma melhoria evidente no desempenho. Desde criança, eu fui muito louco por motos. Nos meus sonhos, a minha bike se transformava numa superesportiva. Nos meus sonhos, quando eu colocava o capacete, eu tinha certeza que eu era um piloto. Nos meus sonhos, eu desejava ansiosamente crescer e pilotar uma moto de verdade. E agora, eu vejo esse mesmo sonho espelhado nos olhos do meu filho. Muitos anos se passaram. E eu apresento para vocês a moto dos sonhos. Seja muito bem-vindo à garagem WebMotors e o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um objeto de desejo. Ou talvez mais do que isso. Um sonho. Chega mais. Cara, mas antes de ir para a motoca, eu quero entender o que tem por trás desse desejo. Por que tanta gente sonha em ter essa moto? Chega aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar BMW 1000RR no YouTube. E o que é mais louco? Ainda nem completei o que aparece aqui. 1000RR top speed. Ronco, cortando giro, acelerando. Bom, aqui a gente já tem alguns indícios do que faz o pelo arrepiar. Mas também tem um movimento cultural. Em 2012, a gente percebe um movimento na cultura, principalmente nas músicas, que reflete bastante a realidade do Brasil. A música como um rap, funk, começa a ter um movimento da ostentação. Eu me lembro bem da primeira moto que surgiu nesse movimento, foi a Rony. Esse cara aqui estourou. MC Guimê. E entra um cara aqui que muda o game com o Godzilla. Esse cara aqui trouxe referências do cinema para a periferia. Os objetos de desejo também começam a evoluir. O que antes era um Citroën, agora virou um Camaro. E agora, depois do Camaro, que foi até para o sertanejo, veio as Land Rovers. E as motos acompanharam. De Kawasaki, de Honda, a gente chega na BMW S1000RR. Será esse um dos motivos dela ser tão desejada? Ou será algo mais racional? Ou a mistura dos dois? Vamos ali perto dela que a gente vai descobrir um pouco mais. E essa daqui é a M Cargo, a top. Vem cá. Uma coisa que, na minha opinião, melhorou bastante, é esses faróis que agora são simétricos. Porque os anteriores, eles eram meio assimétricos. Aquela cara meio torta, assim. No fim, a gente acostumou. Mas isso aqui é mais bonito. Ainda falando daqui dessa frente, o que chama muita atenção são essas aletas de entrada de ar. As asas. Que numa velocidade super alta, isso aqui faz até 11 quilos de downforce, de peso para baixo. Dando mais estabilidade. Eu, particularmente, curti bastante. A bolha, o para-brisa, é maior. Isso aqui também traz muito conforto. Principalmente numa viagem um pouco mais longa. Tirando força aqui do peito, sabe? Essa série M Carbon, ela tem vários detalhes que são animais, cara. Principalmente carbono. Carbono para todo lado. Tem aqui em cima, tem na carenagem, tem aqui no para-barro de baixo. Até a capinha que cobre aqui a corrente. Que é uma corrente nova, que é mais forte. Mas que ela traz uma lubrificação ainda melhor. São pequenos detalhes que vai fazendo essa moto ainda ser mais esportiva. E essa é uma das motos com mais tecnologia já fabricada no Brasil. Outra coisa que me chama muita atenção, grafismo. Isso aqui me remete às séries M's, dos carros M's, né, cara? Então, você vê os detalhezinhos aqui, ó. Se liga, vem aqui pertinho para você ver. Até o manetezinho aqui, ó. Tem o Mzinho. E isso aqui é só nessa versão. Nessa versão aqui também, a gente tem uma roda inteira de carbono. Então, põe na conta. Um monte de carbono para aliviar peso. A bateria que é de liso também foi escolhida por conta disso. E três cavalos a mais. A gente chegou numa conta onde a gente tem um cavalo para menos de um quilo. A relação peso-potência agora está muito bizarra. E uma coisa que vem de série é essa ponteira AK Provic. Isso aqui vale uma grana. Galera, essa rabetinha aqui, eu preferi a anterior, que era a mais esportiva. Aqui ela ficou um pouco arredondada, eu não sei. Pode ser, é uma questão de gosto, tá? Estou falando o que eu acho. Estética, a gente meio que não discute. Cara, aqui embaixo a gente tem um motor de mil cilindradas, que desenvolve 210 cavalos de potência. É muita coisa considerando o peso dela. E aqui a gente recebe no peito 11 kgfm de torque. É muita coisa. Cara, e o que eu adoro nessa motoca aqui, é que quando você aciona aqui, você tem uma telinha, um TFT de 6.5 polegadas, que é animal. E aqui você configura a moto toda. Isso vai desde o chassi, suspensão, câmbio. Essa é uma moto que ela já tem o Quick Shifter. O que significa isso? Você pode bater o câmbio só usando na primeira vez a quebreagem e depois vai direto. Mas você pode também configurar aqui, primeiro para cima, o resto tudo para baixo. Aqui na pista, isso faz diferença, fica muito mais rápido. E também dá uma sensação de pista mesmo. Fora isso, o painel aqui também, você configura tudo. Tem vários modos de pilotagem. Tem o Road, Dynamic Race e de chuva, Rain. E dentro do Race, você ainda tem outras configurações para ela ficar ainda mais envenenada na pista. É uma moto de pista que você pode andar na estrada. A gente já sabe que essa moto tem muita tecnologia e vários sensores. Como o do pêndulo, para você não deitar muito. Ela corta o giro para você não empinar o anti-wheeling. Só que, cara, tem outros sensores aqui que essas coisas são novas. Por exemplo, ela tem um sensor de frente para trás. Onde se o seu corpo está um pouco mais para trás ou muito para frente, ela entende isso também. E ajusta. Então é uma moto muito fácil. Apesar de ela ter essa cara nervosa, no primeiro momento você fica meio assustado de andar nela. Você soa um pouquinho e você sente que é uma moto muito fácil. Para cara que não tem muita manha, assim como eu, você sobe nela e você já tem coragem de acelerar um pouco mais. É uma moto fácil de andar. É uma das speeds mais gostosas que eu já andei na vida. Você já conheceu aquele tipo de pessoa que você olha de longe, e acha que é nervosinha, pavio curto e depois de 5 minutos de conversa descobre que é um doce. Essa moto é exatamente assim. Foi isso que eu senti passando a tarde com ela. A cara de agressiva e fácil de andar. Muita tecnologia, qualquer um se sente muito bem nela. Esse dia foi muito divertido. Espero que vocês também tenham gostado. Bora, até a próxima. Valeu! WebMotorsTV fica por aqui. E tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube e também no nosso portal na internet. Então anota os endereços que estão aparecendo aqui na sua tela, hein?